Olha só quem tá vendo, Lucas Kimi. Como é que lê os ensaios? Ai, tá um pouco puxado, mas eu tô muito feliz. E apaixonado? Até que mundo percebeu que você tá muito apaixonada pelo Frederico? Ah, gente, nada a ver. Gente, ele já namora e ele é muito lindo. Ele tem o Alejandro, ele não vai olhar pra mim. Será que eu tô gostando dele mesmo? Lucas, tá tudo bem? Tá sim, Mimi. Eu tenho algo pra te confessar. O que aconteceu? Eu acho que realmente eu tô apaixonado pelo Frederico. Você não sabia que seu coração me quer corra para mim. Rapidamente. Lalalalala. Rapidamente. Lalalalala. Você não sabia que seu coração me quer corra para mim. Rapidamente. Lalalalala. Rapidamente. Me dá um pequeno toque. E aí, dá um pequeno toque. Mãe Tê, a gente tem que fazer alguma coisa pra acabar com o Lucas. Ah, eu também acho. Ele quer tirar meu poso do secret e eu sou e sempre serei a única diva daquele grupo. Eu não quero saber a sua posição no secret. Eu já não tô interessado. Eu tô falando dele roubar o meu Frederico. Ah, tá. Tem isso também. Já sei. E se a gente mandar o Frederico pra bem longe? Aí separa um pouquinho esses dois. Legal, mas o que adianta a gente mandar? O Frederico fala longe e deixa o Lucas no grupo. Não tem coisa. Tá, mas daí eu penso de uma outra coisa. Você sente de uma coisa. Eu vou acabar com aquela criatura. Eu não me chamo Maite Cassandra Saporeto. Ele vai se arrepender de ter colocado os pés de volta no Brasil e mexido com o meu namorado. E sai parte. Eu não quero apreciar as coisas. Por sua causa todo dia é uma novidade. É um pouco rápido. E aí... Lucas, você tem muito potencial. Gostaria de trabalhar na sua carreira solo? Solo eu? Você não acha isso muito rápido? Não. É agora ou nunca. Você tem muita chance. Você não acha Bimbi? Eu acho Pedro. Não dê ouvidos ao que a Thalia tá falando, ela nem sabe de nada. Ah, eu acho que eu podia ter mais espaço nesse grupo, não vejo a hora da gente que dá as músicas novas. Uma coisa de cada vez, cadê todo mundo? A gente precisa começar a ensaiar. Eu vi o Federico no celular lá fora, o resto ainda não... Gente, eu vou atrás do Federico, a gente se encontra lá fora, tá? Tá. Te desejo, oh, irei até você agora. Eu te desejo, isso vai desab... Alô? Oi? O que tá falando? Não sei entender. Certo? Mas, isso mesmo é comigo? Porque assim, não, pra te dar uma resposta, eu preciso de uma coisa mais concreta. Certo, você pode me regrinar amanhã? Tá bom? Muito obrigado. Gente, será que é isso mesmo? Oi. Oi. O que aconteceu? É que eu tive uma ligação aqui, que não foi muito boa. Mas, você, você está bem? Ah, eu tô bem, melhor do que você agora. Lucas, eu tenho uma coisa pra te dizer. Pode falar. O que aconteceu? É que assim, a ligação que eu recebi hoje, é uma coisa que eu não esperava. É uma coisa que eu vou ter que, em qualquer momento, pegar e sair daqui. Mas, antes disso, eu quero te falar uma coisa. E, eu me apaixonei por você. Como assim? Mas, você não é quase casado com o Alejandro? Sim, mas, eu não sou feliz com ele. Eu prefiro ficar com uma pessoa que eu amo de verdade, que eu gosto de verdade. Assim, você me deixa muito sem graça. Mas, se for assim, eu prefiro arriscar. Eu prefiro arriscar agora, do que me arrepender depois. Lucas, o amor é lindo. Se você e Federico se amam, vocês têm que ficar juntos. Cala a boca, Thalia. Eu não acredito que isso está acontecendo. Gente, mas não é nada disso que vocês estão pensando. Alejandro, tem uma coisa que eu tenho que te falar. Eu não quero mais estar com você. Eu quero ficar com o Lucas. Lucas, vamos. Não dá mais. Volta aqui! Eu não vou deixar esse menino roubar um meu namorado. Minha mãe me disse todos os dias, depirado com os homens que eu tinha, o amor é como brincar com o povo. Por uma vida. Minha mãe pode estar certa, porque quando eu olho pra você, meu coração fica quente. Minha vertigência de medo, minha tração pra você só cresce. Eu não posso parar esses tremores que continuam. Eu quero me julgar totalmente no seu mundo. Olhe para mim, olhe para mim agora. Você está me queimando desse jeito. Eu não consigo apagar nosso coração. É como brincar com o povo. Eu vou acabar com o Lucas. Ah, não. Ele sabe que eu já planejei tudo. Maitê, ele vai fazer besteira. Vamos. Calma aí. Federico, vou ser um pouco sincero. Realmente, quando eu te conheci, eu me apaixonei. Mas eu não falei nada, porque você namorava com o Alejandro, e eu achei que eu nunca ia ter chance com você. Mas a gente não manda com o coração. E o meu coração agora é só seu. E eu sei que, depois que eu recebi esse telefonema, eu quero levar você junto comigo pra Nova York. Nova York? Como assim? Sabe o telefone que eu recebi? Que eu não quis te falar na hora. Só que agora que eu sei que você está comigo, agora as coisas são diferentes. Porque eu recebi uma promossa sobre o musical. Lá em Nova York. E eu quero que você sejam comigo. Porque assim, eu serei feliz pra sempre. Eu adoraria, mas... Eu acabei de chegar no Brasil, e a gente não conseguiu nem fazer nada direito com o Secret. Eu acho um pouco apressado. Sim. Mas se você pensar, você vai ter essa coração. Como você me falou, sempre com esse sonho. E assim, a gente vai poder viver feliz pra sempre. Lá em Nova York. Se você pensar, a sua cultura é lá comigo. Juntos pra sempre. Talia, eu não vou deixar esse menino roubar o meu namorado. Isso não vai acontecer. Não vai. Calma, mas o TTT é plano. E aí, para mandar um pedido que vai embora do país, ele vai sair do país. Que? Como assim ele vai embora do país? Ninguém vai sair do país. Vocês têm contato. Ah, tá. Vamos ver, então. Tá errando. Precisamos conversar. A partir de agora, eu quero ficar com o Lucas. Calma, a gente pode resolver isso de outra forma. Vamos, galera. Vamos. E solta. E solta, eu não fiz nada. Não fiz nada, nem vou fazer, porque eu sou filho. Não fiz nada, nem vou fazer. E solta, eu não fiz nada. E solta, eu não fiz nada. Se ele morreu. Essa é a melhor coisa que tu vai ter feito em toda a vida. Muito bem, eu até concordo. Ele nem devia ter nascido. Mas ele não pode morrer não nas nossas mãos, ou melhor nas suas. Claro, pode deixar. Um beijo. Tchau. Tchau. Eu sou o diretor. Já fiz ano pra gravação do vídeo. O artista lá, esqueci o nome dele. Ele vai chegar em breve. O que você acha que vai ter problema pra acabar com o Lucas? Só o que ele não tem. Eu não posso. Não pode morrer. 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 Não pode morrer.